Música Antegramos a nossa região e mais alguns que disputaram o Bola Mar conosco e já tem essa prática de competir, não é? Poderão estar aqui, nós fazemos de frente a um certame também, logo em seguida, do Bola Mar, um pré-Bola Mar aqui em Montenegro. Mas primeiro, a ideia é um sorteio, um campeonato, um torneio ou um campeonato de vôlei e futebol na areia, dividindo aquela quadra de laço, fazendo uma quadra de esportes também na área de futebol. Nós conseguimos, na empresa JLV que trabalha na praia, nos trouxe gratuitamente 200 metros cubos de areia. E nós colocamos areia de praia. Ser areia de praia quer dizer que pode ter os vôlei de praia. Então vai acontecer sim. E a Fundergs, que é um órgão do Rio de Janeiro de Estado, estreia de esportes do Estado, tem recurso de R$ 20 mil para projetos de esportes. De repente nós conseguimos esse recurso e vamos fazer com o recurso oriundo do Estado, uma cancha de futebol de areia, integrar todos aqueles que jogam no Bola Mar, ou que jogaram agora no Maratá, que estão jogando agora dia 23 em Salvador do Sul, em Broxira, enfim, em Parecino, Caí, na região nossa, trazer para Montenegro um campeonato de vôlei e futebol de areia aqui no Parque Centenário, onde foi o nosso primeiro rodeio de integração, Cidade Montenegro.